Música Queria te falar do meu amor Queria te falar da gratidão Queria te mostrar o meu pequeno coração Senhor Música A vida é tão difícil de entender Em tantos descaminhos Tentei me esconder Mas teu olhar Em mim se fez a luz no caminhar Farou no meio da tormenta Desse mar de ilusão Tua presença em mim É como um som Iluminando toda a escuridão Curando as feridas Concedendo teu pelo Senhor E tantas vezes caio em tentação Sem forças te procuro No mão meu de oração Mas teu olhar Em mim se faz a luz do caminhar Farou no meio da tormenta Desse mar de ilusão E o teu amor Em mim se faz abrigo Meu Senhor Me acolhe e me dá forças Para prosseguir Para prosseguir Tua presença em mim Tua presença em mim É como um som Iluminando toda a escuridão Curando as feridas Concedendo teu perdão Senhor E tantas vezes caio em tentação Sem forças te procuro No mão meu de oração Mas teu olhar Em mim se faz a luz do caminhar Farou no meio da tormenta Desse mar de ilusão E o teu amor Em mim se faz abrigo Meu Senhor Me acolhe e me dá forças Para prosseguir E não desistir De sempre De sempre Te seguir Senhor Me acolhe e me dá forças Eu 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 acolhe e me dá forças Obrigado.